Em Governador Valadares, as obras de reforma do Teatro Atiaia estão quase no fim. A pandemia do novo coronavírus atrapalhou o cronograma, mas cerca de 90% já estão concluídos. Tudo em ritmo acelerado para devolver a imponência que o ambiente tinha décadas atrás. Depois de oito anos de portas fechadas, a espera pela reabertura do Teatro Atiaia em Governador Valadares já tem data para acabar. Sim, a gente já está aqui nas fases finais das finais. Nesse momento a gente está invernizando o palco, para deixar o palco 100%, e finalizando aquela questão do piso para que a gente possa vir com a instalação das cadeiras. E aí a gente pode dizer que a nossa obra está concluída. Ainda falta lá na frente a instalação do elevador, mas é uma questão também que a gente finaliza isso ainda dentro desse mês de outubro. Nosso planejamento é que ainda ao final desse mês de outubro a gente consiga fazer a vistoria do Corpo de Bombeiros para a liberação do AVCB do espaço, que foi o que ocasionou a sua interdição, para que a gente possa então divulgar para toda a comunidade a abertura dessas portas aqui logo no início de novembro. Aproximadamente 90% das obras estão concluídas de acordo com o secretário municipal de cultura, esporte, lazer e turismo. Foram trocados pisos, elevador, forro, climatização, refeitas as escadas, a parte elétrica e construídas salas de ensaio, de dança, os camarins, os banheiros e o hall, que antes era todo aberto. Uma obra muito longa, a questão da pandemia prejudicou um pouco pelo aumento do preço dos materiais que envolvem obras, os materiais de construção, de acabamento e tudo mais, mas que a gente chega nesse final aqui preparado para entregar um espaço cultural totalmente novo para a comunidade. O espaço onde as mudanças são mais visíveis é este aqui no piso superior. Aqui era uma galeria e deu lugar a essas salas com essa arquitetura moderna, mais imersiva. Todas essas salas vão possibilitar a esses artistas uma maior estrutura para o desenvolvimento dos espetáculos e também uma variedade muito grande de eventos culturais. A obra está orçada em 3 milhões e meio de reais, iniciada em agosto de 2020 por meio de parceria entre a Companhia de Teatro Catarrizo, que buscou a liberação e realização do projeto junto ao Ministério da Cultura, uma empresa multinacional e a Prefeitura de Governador Valadares. O presidente da Catarrizo explica que depois de muito esforço e trabalho, a sensação de ver o teatro quase pronto é de orgulho. A sensação é de dever cumprido, que a gente já está quase no final da obra. A gente só conseguiu essa realização foi através da parceria da Prefeitura, da Vale e da Catarrizo, através de um projeto que a gente mandou para o Ministério. E aí, a partir daí, nasceu a semente de mudar todo o ambiente. Então, é uma sensação muito boa e a gente ainda quer mais, que continuam as melhorias. Por que essa paixão toda pelo Teatro Atiaia? Vocês nasceram aqui? Pois é, o teatro é a casa do artista, onde a gente mora. Na verdade, agora o teatro realmente vai conseguir fazer tudo isso. Antigamente, a gente trazia só nossos trabalhos, nossos espetáculos aqui para o teatro. Agora, a gente vai ter um ambiente para a gente poder ensaiar nossos espetáculos e, posteriormente, estar apresentando no mesmo ambiente. Então, vai ser realmente a nossa casa. E já tem moradores e comerciantes ansiosos pelo retorno do teatro. Para nós aqui da região, desse lugar aqui, vai ser imensa, porque o fluxo de gente vai aumentar, o comércio vai ajudar, a rua não vai ficar mais tão deserta, porque está tão deserta. E sem falar que o teatro está voltando de cara nova. Então, só isso aí já beneficia a comunidade toda. Então, isso para a gente vai ser muito bom. Depois de inaugurar, eu vou vir. Você acha que é uma coisa que é boa para a cidade? Por quê? É porque é um benefício para a cidade, né? Muito bom mesmo.